Isso é Nel Pereira Dá, dá vontade de dançar Chegou o fim de semana, a galera tá comentando Nel Pereira vem aí, fazendo o forró piar É o forró gostoso que faz a galera se animar Se animar pra dançar, até o dia clarear Dá uma mexidinha pra lá, outra mexidinha pra cá E o treme, treme nas pernas e uma vontade de dançar Dá, dá vontade de dançar Dá, dá vontade de dançar Dá um treme, treme, treme Dá um treme, treme, treme Não treme, treme, eu não quero mais parar Dá, dá vontade de dançar 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 Obrigado.